Fala família do seu amigo Pitbull, beleza? Gente, já pararam pra se perguntar qual a guia ideal pro seu cachorro? Porque às vezes a gente tem um cachorro que puxa muito, às vezes um cachorro que é bem tranquilão até demora pra andar e tem que ficar juntinho da gente. Então no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês qual é a guia ideal pro seu cachorro. Nós recebemos uma caixa imensa da MIMO, cheia de produtos, coleiras, pitorais, guias e hoje a gente vê com vocês qual é a guia ideal pra você, tutor, passear com o seu cachorro da melhor forma. Pessoal, esse aqui é um teste da MIMO, tá? É o teste de qual guia é ideal para o seu cachorro e pra você também como tutor. Então sete perguntas, tá? Nessas perguntas tem o número de quantidade alternativa e aqui tem a resposta correta pra você qual guia é ideal pra você. Então se você assinar lá, nas sete perguntas, mais alternativas A, a guia ideal pra você é a guia LED noturna, né? Que é essa daqui. A LED noturna que ela pisca, né? A gente vai tentar mostrar no escuro, quando a gente vai passar pra você baixa. Isso demais. Dá pra ver, ó, mais ou menos. Fica, deve ficar bem legal de noite. Fica demais. Aí tem os carregadores dela também, ó. Vamos contabilizar aqui, ó. B, B, D, C, E, A e F. A B foi a mais, que mais apareceu, né? Então, a alternativa B é a guia Hand Free. Pode ser usada ao redor do corpo, deixando as mãos do doutor livres durante o passeio. Além disso, ela tem dois bolsos, que possibilita guardar os pertences como um celular, chaves e dinheiro, ou até mesmo saquinhos e petisco para o pet. Hoje é o dia da gente testar todas essas coleiras, tá? Eu falei lá no Instagram que a gente ia testar durante a semana. E como a gente faz muitos passeios durante o dia, por que não testar uma em cada momento, né? A guia LED noturna eu só vou poder testar à noite, né? Porque não tem muita graça eu mostrar agora também. Então, vamos começar com a guia Hand Free, que é basicamente a guia de mãos livres. A guia Hand Free, ela pode ser usada ao redor do corpo, deixando as mãos do doutor livres durante o passeio. Além disso, ela tem dois bolsos, que possibilita guardar pertences como celular, chaves e dinheiro, ou até mesmo saquinhos de petisco para o pet. Oi, tudo bem? Tudo bem? Ei, vida! Qual que a gente vai pegar hoje? Essa aqui. Bora? Bora! Vamos passear, meu amor? Vim pra passear, né? Gente, essa é a guia duplo puxador. Ela possui alça dupla, permitindo controle maior em movimentos que precisam do pet mais pertinho. Além disso, tem o mosquetão, que permite maior liberdade para o doutor e pet. A guia anti-choque, ela tem uma alça colchoada macia, garantindo um passeio mais confortável. Além disso, ela tem a tecnologia anti-choque, sendo extensível com menor impacto nos puxões. A guia com amortecedor, ela é perfeita para quem está com muita energia, pois a mola amortecedora gera menos impacto nos puxões, tanto para o doutor quanto para o pet. Esse conjuntinho aí que vocês estão vendo, faz parte da guia corda, que ela tem a alça almofada para passeios mais confortáveis. Ela é perfeita para passeios cotidianos e para tutores que gostam de praticidade. Como a peitoral é M, ela acabou ficando um pouquinho apertada no C baixa, mas com essa guia aí, eu decidi fazer uma guia unificada e deu super certo. Anoiteceu. E agora nós vamos testar a guia de LED noturno. Vocês vão ver o quão perfeito é esse conjunto aqui. Já estamos colocando. Ó, já coloquei a coleirinha. Tem trava, viu? E agora a peitoral. Tem trava. Tem uma travinha, ó. Desencaixa, aí ó, encaixa e trava. Tá vendo? Olha isso! Olha que legal, vida! Gente, pessoalmente fica muito melhor. A guia LED noturna, ela possui uma fita com LED de três modos. Além disso, ela vem com cabo USB para carregar e mosquetão em liga de zinco e rotação 360 graus. Gostou do vídeo? Então já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal. E deixa aqui nos comentários qual a sugestão do próximo vídeo, tá? Um beijo e até a próxima!